Esse é a reação dos streamers na luta que impressionou todos. Thor vs Kratos do God of War Ragnarok. Esse é a parte lá, né, que ele morre, mas depois ele é ressuscitado, né, que a gente acabou de ver no vídeo. Filha da puta, me enganou, né, caralho? Ele matou o Kratos e ressuscitou ele. Isso foi foda. Pegasse merda, Thor! Pegasse merda! Meu Deus, cara! É, mano, essa cena aqui pra mim já valeu o filme inteiro já da Marvel, mano. Muito foda, mano, muito, muito foda. Nossa, mano, essa luta, mano, não consegui nem raciocinar direito. Cara, não vai começar com o cachorro morrendo já não, né, porque o Fenrir não deve ser o lobo foda, né. Ó, o musicão! Caralho, o bagulho já começa como? Mano, se o cachorro morrer no começo do jogo, eu vou ficar puto, velho. Tudo bem, garoto. Gente, eu não vou chorar no começo do jogo, né. Corajoso. Ó, que dó! Ela soca chorando, que fofo! Ai, que dó! Fiquei, mano, eu fiquei triste pela la soca chorando. Que isso! Que dó! Vixe, chate! Olha que da hora, velho! Chinela já vai cantar lá no começo? Não. Mané! Ô, Eclat! Ô, Eclat! Tá rastrando a cara, não chate! Deixa eu dar o meu pau! Tu vai querer desenrolar com ela mesmo? Ela tá possuída, meu parceiro! Caralho, tô tomando bote, filho. A mulher tá virada na desgraça, rapaz. Para, enfrentar essa mãe impurecida vai ser difícil. É, no jogo, já começou frenético, meu irmão. O irmão de Baldu, que ele matou o filho dele, era besteira, pô. É como se o crente fosse policial subindo no morro. Gente, é poucas ideias, meu amigo. Bate moleque, menina. Esse negócio não, pô. Isso é um homem, freia! Isso é um homem, porra! Vai tomar no c... Atreus, onde você está? Nossa, o Dino não vai conseguir jogar, não. É o Bjorn! Isso é um homem, filha da puta! Cara, o cara é o... O cara é o mestre dos fairies! Não tem cama! Oh, shit! Como é que era um urso? Atreus. Ué. Ele é ursal? Ele é ursal! Ele é ursal! Ele é ursal! Eu pensei a mesma coisa que esse mano aqui! Eita! Só vem, Bjorninho, só vem, Bjorninho. Pô, é, pegou meu bracinho aí, arrumado! Meu Deus, tô raparigando demais! Essa porra não tá pura não, esse urso aí, véi. Bora, Cleitinho. Isso mata o leão, mata o urso também. Bota o urso também! What the fuck! Caraca, que foda! Ô, chat, lembra no outro jogo que ele... Caraca, será que eu posso me transformar em algum animal? Olha a merda! Já pensou ele mata o filho dele? Meu Deus do céu, que B.O. Bora, Cleitinho. Mata o urso também! O segundo atrás, Maturso! Eita, porra! Caralho, faz sentido, velho! Que pica! Ele se transforma nos animais, pô! Tá se deixando levar pelo poder. Tem que saber controlar ele, irmão. Rapaziada, se puder deixar o like e se inscrever, vai ajudar muito, muito mesmo o canal. Também, se vocês quiserem entrar na minha comunidade do Telegram, primeiro link aqui na descrição pra mandar clipe, temas de vídeo, a me ajudar com o canal, sugestões... Também vocês vão ficar por dentro dos sorteios que eu vou acontecer no canal futuramente, beleza? Valeu, p***! Eu trouxe o hidromel. Você não vai gostar da minha companhia! Ah, com certeza. A gente vai conversar bastante. Cara, achei que ia rolar uma treta, os caras só vão tomar uma cerveja juntos. Achei que ia rolar uma briga muito louca, mano. Nada. Caralho, o tamanho do Thor, velho! Caralho, mano, eu tô tenso, mano! Que isso, velho! O Gragas tá grande aí. Quem que é esse tiozão, mano? Sabe quem eu sou? É o Odin. Olha o tamanho do Thor, mano. Caralho, velho! Caralho, eu tô em choque. Eu trouxe o hidromel! Alô! Tô louco, fazendo uma social com o Thor. Meu Deus, olha o tamanho do... Caralho! Caralho! Caralho, é o homem já? Não, mano, mas eu me identifiquei muito com esse streamer aqui. Quem que é esse mano aqui, cara? Eu adorei! Ele pensa nas mesmas coisas que eu... Esse cara, ele tem a mesma... É o rato borrachudo? Não sabia! Pra mim, ele só usava máscara. Não, mano, eu estou muito identificada com o rato borrachudo. Todas as reações dele aqui... Eu... Você pensa coisas que eu falaria, tá ligado? Ou que eu falei? Nossa! Caralho, eu não sabia que ele ia fazer live sem máscara. Sei lá, eu... Tipo, lembro do rato borrachudo, mas eu sempre lembro ele de máscara. Sei lá. Fake news, esse aqui é Douglas. É. O rato borrachudo é o cara de máscara. Esse aqui... É o mano por baixo da máscara. Mano, muito surpreso. Muito surpreso, já. Chegou a pizza, chegou a pizza, chave. Ai, fudei. Ai, fudei. Odição? Vixe, o velho. Parece até o... Geraldo Alck. Veio cobrado. Esse é o Troll raiz, rapaziada. Esse é o Troll... O Troll não, o Thor. A frente Marvel, a frente Marvel. O Troll raiz. Pica. Olha o tamanho do menino. Caralho, o Thor tá puta. Passa ali na porta. O Kratos já é um cara grande, né? O Odin só de olho, né? A gente vai comparar ação. Se isso não é Odin, eu troco o meu nome pra Anselmo, velho. Chegou. Caralho, que pica. O Troll é gordinho, né? Olha o mijoneiro. O bicho é grande, hein? O bicho, ele é grande. Não é pouco grande, não. É muito grande. Pode ser por isso. Ah, mas não tem um minuto de sossego, né, velho? Não tem um minuto de sossego, pô. Fica peste. Até dá pra dormir, tem problema, velho. Caralho! Eu tô com medo de morrer, louco! Não é fácil. Não, eu queria pegar a vida! Faltou tão pouco, chat! Não, seu porra, deixa eu pegar! Peguei. Cai, acho que eu fui, mano. Calma, calma, calma. Tô aquecendo, tá aquecendo. Ah, mano, é muito difícil desviar essa girombinha aí, mano. Desculpa pela estado a ti, seu pau no... Ô, louco! Calma, então, pra ficar esperto, parar de rolar palavrão, coisa feia do caralho. Ô, meu filho, não pode virar uma formiga e entrar no cu dele, igual nos Avengers, não? Não! Vem aqui, Thor! Toma, caralho! Vida, vida! Ai, ai! Caralho, eu esqueço dessa palma, desgraça! Ah, mas eu morri? Não, eu digo quando acabar. Filha da puta, me enganando, hein, caralho? Caralho! Luta do caralho, não acaba não? Já entendi por que os meus filhos perderam pra você. Mesmo nessa sua forma fraca e planos pra eles. Hum, God Me! Olha ele aí. Esse é o deus da guerra. Sua dívida de sangue tá paga. Até mais. Falou! Caralho! Não vem com essa não de dívida tá paga. Arregou! Arregou. Caralho, essa árvore muito foda aqui. Nossa, mano, essa luta, mano. Não consegui nem raciocinar direito. Pô, tava tenso, cara, nessa luta aí, mano. Tá louco. Mano, tô apanhando. Cara, só com uma bala, tá ligado? Cara, só com uma bala, tá ligado? Tá ligado. E mais de dois sofrimentos. Parou, 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 parou. Calma lá. Pegado, pegado, pegado. Oi! Eu digo quando acaba. Ele matou o Kratos e ressuscitou ele. Isso foi foda. Mano, meu deus, a gente foi muito longe. Nossa, eu errei tudo, mano. Eu tô em choque, cara. Eu tô enfrentando o Thor. Meu deus. Meu deus. Não. Hã? Eu digo quando acaba. Ah, bom. Me devolveu vida. Que arrombado. Eu não perdi. Eu não morri. Aquilo era scriptado, ok? Era a meme do Thor-chan. Esse suco é a terceira vez que eu vejo ele. Quarta. E toda vez ele parece muito dolorido, tá ligado? Meu deus, que foda essa luta. Caralho, muito foda. Nossa, eu fiquei imaginando o Kratos antigo enfrentando ele, tá ligado? Solta a rapariga, Zeus! O Kratos aqui, mano, não é que ele é fraco. Ele tá só segurando, cara. Tá segurando o poder dele. Porque ele é um cara mais controlado. E eu gostei muito como a gente viu a introdução dos dois, o Thor e o Odin, numa cena tensa de diálogo, tá ligado? E não só partindo direto pra luta. Ué, não carreguei rápido o suficiente? What? 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 Eles planearam isto? Seriously? Oh, man. Oh, man. Ok, eu não... Já tá no fim do jogo, isto é o início, mano. Isto é o início do jogo. Pior, né? Uma cara de fim de game. É que é o pariu. Eita, galera. Lá vamos nós, hein? Caralho, voou bonito, hein? Gordão é rápido, hein? Chegou. Toma ali na barrigueira. É banha pra caralho, não atravessa o descida de pouso. Ai, meu Deus do céu. Pegou na careca. Aqui é o bonde do calvo, caralho. Rapaz, eu tô perdendo a paciência com você, hein? Ué, Clint! Forra, Clint! Caralho, tá muito... Eu tava apertando o botão aqui, gente! Eu digo quando acaba. Que filha da puta! Caralho, tô bola. Perdeu agora, tô bola naço. Baldinho, quebrei o pescoço dele que nem quebra o pescoço de uma galinha. Puta que pariu. Caralho, que cena foda, velho. Pegou no ponto fraco, mané. Caralho, socão da porra. Rapaz, essa daí foi chateada essa luta. Ó, nasceu até uma Yggdrasil Mini aqui, ó. Pegasse merda, Thor! Pegasse merda! Levando pra rodaria. Ele tem gordura pra queimar por aí? Fica tranquilo que gordura ele tem pra queimar. Dropou uma garapa aí, sem querer. Custa nada. Custava nada. Caralho. Veram aí, gordinho. Uma parceria. No começo tava até... Tava até interessante, né? Mas depois parece que ele... É... Peraí, meu. Um choque? Pega aí. Sentiu o gordão. O gordão percebeu, né? Que pegou em merda. O cara, o gordinho, sentiu o vapor. Depois de um... Ó. Fechou. Uhul! Jogador! Aqueceu, velho. Jogo bom da porra, velho. Mara! Pô, na moral, essa cena... O cara da Marvel tá assim já, ó. Caralho, então é assim que eu adoro. Caralho, mano. Caralho, então eu tenho que fazer isso aqui. Mano, só essa cena. Só um machado aqui. Já tá correndo, mano. Já mola que já saiu um ano, já. Vem tranquilo, vem tranquilo. Tá fácil, tá fácil. Mais que mais uma vez agora, não. Relaxa, mais que três vezes eu não morro. Mais que três, não, né? Que pica! Que pica! Caralho! É, mano. Essa cena aqui pra mim já valeu o filme inteiro já da Marvel, mano. Muito foda mesmo, velho. Muito, muito foda. É, mano. Tô faltando os dois aí. Que bom. Que bom. Que da hora esse compilado dos streamers jogando. Né? É interessante. E eu lembro do povo xingando o Thor De ele ser gordinho, cara Eu lembro que quando mostrou Que o Thor ia ser gordo Os caras ficam O Thor é gordo Aí o outro lado da comunidade falava Mas claro que ele é gordo, tá ligado E não vi Foi uma hora da adaptação Eu não sei que musiquinha é Inclusive o cara disse pra ler A descrição dele Ah tá, ele Bota certinho os nomes do pessoal E a música que ele usou Bota no meu Aí o foda é que eu não sou muito gamer Entendeu? Talvez esse ano eu até jogue algumas coisas Mas até eu jogar God of War Vai demorar um pouco É, é melhor que o Thor gordo da Marvel O Thor gordo da Marvel Não foi bem aproveitado Os designs de personagens É feito por um brasileiro O Rafael, o Grassetti Não, não sabia Que legal Thor na mitologia Bebia 50 litros de cerveja E comia pelo menos 10 Bodes assados Impossível ser malhadinho Realmente impossível Ele estaria muito mais Próximo do shape Do Gragas mesmo Do que Do que do Thor da Marvel Pô, esse Gragas aqui Ainda tá ajeitado, né Peraí Gragas Aqui, né Tá louco Olha esse boneco, cara Tá louco Aí Fizeram o que o ator queria Mas aí Não fizeram uma história Que fosse boa É inspirado no Thor A gente só não tinha se ligado ainda É você que vai pagar Eu tô dentro Olha como que ele era antes Cara, o foda é que ele era antes assim Mas esqueceram de atualizar o boneco, tá ligado? Daí ele tá Ele era assim no Splash Art Continuou assim Só que na Splash Nova Ele tá, né Novo Personagem favorito de God of War Ah, não sei, né Prentos Já que é o protagonista Yellow Eu sou diamante 2 Esse ano o mestre vem Então, né Ele é forte pra caramba E tudo que ele tem É um balde de cerveja Tá ligado? Foda A bebida só é um problema Quando ela acaba Se eu não me engano Ele fala isso também Cara, eu tenho a pior skin Ou melhor skin Do Gragas Essa daqui Eu tenho essa lendária skin Do Gragas De pezão De nadador, cara Ai, meu Deus do céu Só skin foda, né, véi Mano, a gente tá falando, né Do Gragas Cadê o alemão, mano O Gragas Pra defender o boneco dele Ou o Gragas Shurek Meu Deus Eu não sabia que precisava De um Gragas Shurek Até ver o Gragas Shurek Meu Deus Muito foda Muito foda Cadê a parceria Com a DreamWorks, cara Muito foda E tem essa arte, né Dele cadear também Faltou Em vez de fazer aquela Hortesteel Aquela porcaria Eu queria um Gragas Cadê Ah, por que que não tem Um Gragas Hortesteel Um Gragas Cadê Ah, faltou, hein Riot Cadê a inclusão Dos nossos Dos nossos Gordinhos queridos Não é mesmo Pô, o Gragas Do Iodhift É outra coisa, né, véi Não mostra o pé do bicho Todo mais jeitadinho Você diria Você diria Que ser uma mesma Pessoa Você diria Pô, o foda É que é um modelo Em game, né Então vamos fazer Jus aqui Você diria Que são a mesma Pessoa Você diria O upgrade, né Enfim O upgrade Nossa, a pop Antiga Dava medo Nossa, olha como ela seria Na versão Star Guardian Que coisa horrorosa Ainda bem que Existe Rework Reworks Às vezes São muito Necessários Não parece que Tá por eu mesmo Não, parece que Tinha Um doce No doce Algo no doce Mas é isso, né Pedir pra deixar o like Deixa o like Se inscreve Seja membro Me siga nas redes sociais É Kátia Flavia Me segue lá E é isso Vejo vocês no próximo vídeo Tchau Tchau